Querido, isso não tem nenhuma graça. O quê? Eu? Você? Ontem à noite, você deixou um urso no berço. Não, não deixei. Eu sei que o Tommy adora ursos, mas, querido, é perigoso. Pan, não deixei um urso no berço. Não sei como foi parar aí. E ele vai fazer quatro lançamentos diretos. No que ele está olhando? Parece que ele viu alguma coisa. Por acaso, ele... ... ...